E aí galera, vou fazer um rolêzinho hoje no sábado à tarde, né, semana que eu fui fraco, vamos dar um rolê por aqui mesmo, sozinho, em volta da cidade mesmo, tá ali no posto ali, embasteci, vamos começar por aqui já, né, não tá fazendo nada, estamos com o tempo, duas horas da tarde agora, vixi, sentado, fácil, se o veste do carburador tava enroscando, pararam pra mim colocar uma tampinha só de óleo da estampa, no tanque da moto, incrível que pareça isso, atravessar, né, caraca, tá ventando hoje, de frente ainda, Ah, não acredito, aqui tava um morrinho, cara, passaram a máquina aqui e tiraram, Não dá pra cá mesmo, Eu vou tirar a diferença hoje, Dessa vez eu abasteci e não coloquei óleo da estampa, Vamos ver se ela vai enroscar, A areia, Cê é louco, O tempo tá seco demais, cara, Mas tinha da hora de abrir uma trilha, hein, O tempo é tudo reto, Tudo, Não tem morro, Não tem nada, Mas tem graça, né, Muita de municípios, Spinapro e Barbosa, A piringueira, A piringueira, Super amadora, Tô secando, Tô ficando muito bem, E uma vez que eu vim pra cá, A bota quebrou a corrente, Vem na emenda dela, Subiu a emenda, E pra voltar embora, Tá vendo o colega meu, Que é um DT-780, Teve que rastar a neuda aqui, Lá em Barbosa, Mareião velho, Cê é louco, Nossa, Mas tá seco demais, Fim a maca, Aqui galera, Aqui até que é da hora de andar, Tudo, Mareião velho, Chega a ser ruim de andar, A moto acelera, Acelera, Só cavou, Mas teve gente que veio aqui de carro, Fizeram um cavalo de pau ali, Aqui se não tiver tombo, Não adianta, Viu, Que é liso, A moto sai, Rafa assim, Fácil, Ui, Se acelera, Não sai do lugar, Viu, Esses buracos aí, Eu nem sabia o que tem dentro, Tô acelerando tudo, A moto não vai, Viu, Não anda velho, Cê é louco, Não velho, Eu tava acostumando a subir ali, Vamos ver se sobe de novo, A moto não anda velho, Vamos contornar aqui, Acho que esses buracos devem ser tudo nem de coruja, Né, Se pra arrancar aqui, Um abraço, E eu que não quero tá aqui, Aqui desbarrancou também, Acelera, A moto não vai, Tem umas pegadas largas ali, Tá que não consegue subir ali, Já tem espinha já na roupa, Faz uns tempos que eu não venho aqui, Olha, Tudo bandeirado, Cheio de carro, Onde é que trabalha, Vamos dar um rolê aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Será que vai tá limpo hoje, O que é isso aqui? Ah, O canamento, Parece com a água, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí você passa dentro da água ou não? Claro que eu passo, ó Bom que não vacilava lá, né? E aí E aí Tem um caminho aqui, hein? Acho que vai sair lá na beira do Rio de novo Vamos lá ver Tem gente acalpando, hein? Olha que da hora, velho E aí, dá vontade, hein? Nossa, deve ser da hora pra caramba, velho Já vim até aqui de a pé Só que eu vim pelo rio Da hora, mano Vambora, vambora que tem mais rolê Achei dois morrinhos aqui, hein? É baixinho, é pequenininho, mas dura aqui a areia É ruim de subir, hein? Fácil, fácil, fácil Vamos caçar mais um Que esse foi fácil Tá fim Só areia, ó Tchau, tchau 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 Tchau